Mais um vídeo para te provar que você não é um liso armado. E aí, gente? Tudo bom? Mais um vídeo de continuação sobre onduladas, sobre as nomenclaturas. Eu já falei sobre o ondulado 2A, se você não viu, vou deixar aqui no card. E hoje eu vou falar sobre o ondulado 2B e 2C. Vou falar dos dois juntos porque eles são muito semelhantes, então não compensa fazer um vídeo de cada. Então, gente, em relação à curvatura, o 2B e o 2C são bem parecidos. Só que o 2B, eu vi uma explicação muito legal, vou deixar o nome aqui da menina que explicou, porque agora eu esqueci, sobre os S. O 2A é aquele S bem abertão, o 2B é um S maiúsculo e o 2C é um S minúsculo. Então, ele é mais intenso, a ondulação dele é mais intensa que o 2B e que o 2A. E o 2B, gente, ele está ali no meio termo das ondulações. Mais uma vez, esses cabelos, eles tendem a ter o fio fino, tendem a pesar com produtos, mas, gente, isso não é regra. Tem ondulada que aceita cremes mais densos, que aceita mais óleos no cabelo. Então, isso você tem que testar. Mas, de uma maneira geral, a maioria das onduladas pesam muito facilmente com os cremes e perdem a definição muito fácil. O 2B e o 2C, eles perdem a definição com menos facilidade do que o 2A. O 2A, ele perde a definição muito rápido. O 2B e o 2C conseguem manter por mais tempo, principalmente dependendo da forma que você finaliza e dos produtos que você utiliza. O 2C, ele ganha mais forma, ele define melhor, ele tem a definição por mais tempo do que o 2B. É como se fosse uma escadinha, gente. À medida que vai subindo, o cabelo vai definindo mais e também vai ganhando mais definição por mais tempo. E, gente, o 2C, ele é muito fácil de confundir com o cacheado. Como ele tem as ondas mais intensas, muitas pessoas acham que ele é cacheado. Mas, se você reparar bem na curvatura, você vai ver que são esses, que é um S bem mais intenso. Em relação aos produtos, gente, esses cabelos aceitam mais produtos, mas ainda podem pesar. O meu mesmo é 2B, mas dependendo da quantidade e do produto que eu uso, ele pesa facilmente. Aceita um pouquinho mais de óleo, o meu já aceita um pouco mais, mas ainda assim tem que tomar cuidado. E isso, claro, dependendo se o seu cabelo, ele aceita cremes mais densos. A finalização, gente, a melhor finalização é amassando o cabelo. Porque, ao amassar o cabelo, você estimula ele para ter as ondas. No 2A, é uma outra forma de finalizar. Vou deixar aqui no card. Gente, não liga para o Jubalatino, senão eu não vou conseguir gravar. Então, gente, amassa muito bem, não tenha medo de amassar. E esse cabelo, gente, o 2B mesmo, você consegue moldar, você consegue fazer dadulis, tri-ondas, você consegue amassar o cabelo, você consegue fazer algumas brincadeiras com ele, transformando ele em algumas texturas diferentes. O 2C, ele já tem uma forma mais intensa das ondas, então, talvez você não consiga fazer tanto. Esses ondulados, gente, tanto do 2A até o 2C, não necessariamente começam do comprimento para baixo. Você pode, sim, começar a ondulação desde a raiz. Mas a maioria se identifica por ter a raiz lisa e o restante ondulado. Mas não é regra. Em relação aos cortes, gente, o repicado e encamada são o que dão formas às ondas. Então, quando você vê que seu cabelo está perdendo a definição, olha se o corte está em dia. Eu quase desisti da minha saia ondulada por conta do corte que estava reto, meu cabelo não definia, eu fazia de tudo e não dava certo. Quando eu cortei em camadas, ele ganhou forma, ele ganhou ondulação. Eu vou até deixar aqui o vídeo do meu corte de cabelo. Além disso, gente, eu vou deixar aqui também um vídeo do gel que eu uso, porque o gel, gente, ele ajuda a ganhar definição e ajuda a manter por mais tempo. Eu até consegui dois day afters com o cabelo definido usando o gel. Outra característica, gente, é que nossos cabelos já começam a ressecar mais. O cacheado, ele resseca mais do que os ondulados, mas os ondulados estão ali também, já começando a ressecar. Então, você pode usar e abusar das hidronutrições e humectações. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí qual que é a curvatura do seu cabelo. Lembrando que o seu cabelo pode ter mais de uma curvatura. Pode ter ser ondulado e castilado. Pode ter várias curvaturas diferentes. Então, vale olhar como que é. Mas é isso. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilha com a sua amiga que está aí sem saber como é que é o cabelo dela. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho